A família de assaltantes de bancos tem atendizado as gerentes e suas famílias com supostos explosivos. As vítimas que estavam aqui, amarradas, até os criminosos conseguiam roubar o dinheiro de bancos. Uma onda de violência contra mulheres choca o Brasil. Como se defender de homens violentos? E o drama de quem não conseguiu a ajuda? Eu queria ouvir você chorando. Não, eu queria ouvir você chorando. Eu queria ouvir você chorando. Eu queria ouvir você chorando. É a abertura fantástica, é a abertura falsa. Eu soube, eu soube, você vai ouvir você acarar o avião do Minha Goiânia. O acidente foi no fim desta tarde. Seu ponto a ele é o ponto de nascimento. O avião caiu logo depois de levantar o avião. Aí está perto da capiceira da pista. Ele parou o muro sobre o telhado. E quem está em casa na hora da queda? Já voltou aos rodeios. A criança do plano e negro foi enxergar o avião e os moradores. Antes dos aviores chegarem. É o filho do terrônico, Reginald Pernanico Amaral. Que estava no corpo, passageiro. Pernan estava consciente quando foi resgatado. E também quando chegou ao hospital. Já o piloto Geron, a UAC, também está internado. A vista dele é grata. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que o avião defesa categoria experimental. Por isso, não precisava apresentar o governo que apreste as condições mecânicas e nem o certificado de aeronaturalidade. Disse também que ele estava em situação regular. Todos os Estados Unidos funcionaram com a companhia aérea com o ponto no avião vazio no plano ponto internacional da cidade de Seattle. Por isso, a atuação de 15 anos, você tem que decolar com o pateiro e tem que apastar de uma 76 passagem de sujeito. E o piloto, em uma situação de uma hora, tem várias manobras no ar. O avião se repulsou a temperatura só que está usada. Pode entrar em um lugar, assim, por exemplo, a gente tem que ter um ponto que o senhor é louco, a autoridade que está investindo no caso, mas já descartado na corte de sujeito. Os governos do Brasil, de todas as duas nações, internamente, se chamaram do Obronso Mila, que nos viram a uma organização de investigação independente e transparência sobre o disposto tratado durante o programa da comunidade, que está aprovado para o cara. Segundo o governo da Venezuela, o órgão está ligado para as questões que foram usadas para ter parte do presidente Paulo Lácio, na rua, que foram dispensadas. Dezenove pessoas não são presas, incluindo o lugar de posição ou o lugar de incidências. Na verdade, vamos jogar hoje. Os países do mundo de Lina condenaram a atenção e a proteção crítica na Venezuela e pediram respeito à democracia e aos direitos do país. Na acera, com as pessoas que tiveram ocorreram, a parte da empresa do governo, que ganharam os custos, os bons endereços, e a parte da empresa doze